definir o seu propósito, beleza? Vamos lá. Primeiro, é importante você saber que propósito se manifesta com a prática. É caminhando que se encontra o caminho, é caminhando que você fala Uau, cara, encontrei, meu coração cantou, é aqui que eu vou servir porque propósito tem muito a ver com servidão, como que você vai servir um outro ser humano. Que todos nós, a gente vem pra esse mundo pra servir de alguma maneira, cara. Manifestando o seu talento na vida de uma outra pessoa. Por exemplo, um médico, quando ele encontra um propósito, ele manifesta o talento dele pra salvar vidas, cara. Um jogador de futebol que fala assim, cara, encontrei meu propósito, cara, pelo esporte. Ele manifesta um talento dele pra dar alegria pro meio do esporte pra todas as pessoas, cara. E viver disso, incrível. Então é muito legal quando você entende que o propósito é manifestado na prática. Não tem como você encontrar seu propósito parado em casa. Então teste, ouse mais, experimente caminhos, porque é ali que vai manifestar aonde você vai e falar assim, cara, esse jeito de servir faz muito sentido pra mim. Fazendo isso, faz muito sentido pra mim. Tá bom? Então, primeira coisa é, propósito se manifesta com a prática. Então quer descobrir o teu propósito? Quer lapidar mais o teu propósito? Continue caminhando. Teste, 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 testes caminhos. Beleza? Agora ponto de número dois. Busque olhar para aquilo que te incomoda. O que que te incomoda? Hã? O que que você vê? Fala assim, cara, qual o probleminha do mundo? Você fala, putz, esse problema eu queria pegar e deixar ele melhor do que eu encontrei. O que que te incomoda nesse sentido? Que te dá esse incômodo, essa inquietação. O que que te, sabe, te deixa inquieto, cara? O que que te deixa inquieto? Isso é um indício que tem alguma coisa pra você olhar ali. Tem alguma coisa. Ou pelo menos pra você descartar. Hum, eu olhei e não é ali. Que é bom isso na vida. A gente não encontrar algumas confirmações. A gente saber que ali não vai me levar, cara. Incrível, maravilhoso. Testei, aqui. É como se você estivesse testando um paladar culinário, né? Você chega, nossa, parece maravilhoso. Hum, hum, comi não é isso aqui. Deixa eu ver. Hum, nossa, que incrível. Mas se não tivesse provado esse, se eu não tivesse deixado o velho entrar e ir embora, o novo não ia ter espaço pra se manifestar. Então isso é muito forte. Então é uma dica bem poderosa também. Dica de número 3. O que é importante pra você? O que importa? O que é prioridade na sua vida? O que você consegue ficar um minuto tempo a respeito? Faz muito sentido. Você percebe que você é diferente quando você está ali ou fazendo isso? Onde você já percebeu que mora os seus talentos, os seus gostos, as suas preferências? O que você gosta de fazer? Isso é um sinal absurdo. Você tem que olhar mais. Então se coloque mais nesse estado e perceba isso. Perceba, porque é um sinal que ali, lapidando isso, você refina mais o teu propósito. E muitas pessoas silenciam, ah, deixa, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que procurar, eu me confortei em não ter isso. Você apaga aos poucos o seu propósito. E aí você sente uma vida que não teve sentido. Uma vida sem graça, uma vida sem gosto. E aí depois só você vai começar a pensar em propósito. Porque você quer colorir a sua vida que está sem graça. Mas pode ser que não dê tempo mais. Então enquanto há tempo, faça esse tipo de questionamento. Vai te ajudar a refinar o teu propósito. Vamos lá? Quarta. Entenda aonde você faz, realizando uma atividade, você faz melhor do que a maioria, cara. Onde são os teus talentos? A coisa mais incrível quando você está vivendo o seu propósito é quando você, por exemplo, é pago para fazer algo que você pagaria para fazer. Fazer, cara, eu gosto tanto do que eu faço que eu pagaria para fazer o que eu faço. Quando você tem essa concepção, obviamente, aqui trouxe de uma maneira lúdica, se você aí, de maneira assim, Caio, é legal o que eu faço, cara. Eu pagaria para fazer o que eu faço, de tão legal que é. Você conseguiu entrar no ápice, cara, de um trabalho com sentido. Tem sentido isso para você. Então na busca disso, obviamente, onde estão os seus prazeres? O que você descobriu? Caramba, isso aqui, tem um prazer fazendo isso aqui, cara. Gosto. Está alinhado comigo, com a minha personalidade, com o meu eu, com o meu temperamento, com aquilo que eu gosto de fazer. Então isso vai te dar sinais absurdos. Então liga o teu radar para isso e não silencia. Dica de número 5. Dica de número 5 é, olhe para o que você já faz. Às vezes dentro do que você já faz já é um ponto de partida. Você precisa só refinar um pouco mais ou ter mais clareza do reconhecimento da sua obra. Olhe para o que você já faz hoje. Às vezes é dentro do que você já faz. Você só não aceitou isso para você ainda. Não sei, você tem que fazer essa reflexão. Cada um aqui faz uma coisa diferente. Cada um está num estágio diferente. Mas já olhando, às vezes, para o que você já faz, você fala, cara, estava todo o tempo debaixo do meu nariz. Sabe, galera, parece que é muito filme isso, né? Estava todo esse tempo debaixo do meu nariz e eu não percebei, não aceitei, não reconheci para mim mesmo. Então isso é uma coisa muito forte, cara. Olhe para o que você já faz. Vê se todos os pontos anteriores do que eu falei faz sentido aonde você já está. Beleza? Porque senão a gente acha que só a grama do vizinho é mais verde. Não é a grama do vizinho que é mais verde. É a grama de quem cuida melhor é a mais verde. Pode ser a sua ou do vizinho. Ou de quem quer que seja. Tá? Agora vamos à última dica. Entenda que é um processo. Que todas as anteriores são etapas, que são processos, que é em movimento que você lapida, que você encontra. Não é de um dia para a noite. Você dormiu e falou assim, acordei e encontrei meu propósito. Não é assim. Não romantiza. Senão você vai ficar estagnado. Se você romantizar demais o propósito, você vai ficar estagnado achando que o propósito virar num cavalo branco. Sabe? Vai ser não, cara. Não. Entenda que é um processo. Cada vez você faz ele mais claro. O propósito é como se fosse um diamantão bruto. Uma pedra de caravão e você vem lapidando. Vem cuidando dele. Vem entendendo mais. Vem refinando. Vem se colocando numa posição onde você fica mais próximo das etapas que eu falei anteriormente. Mas ele é um processo. Por isso que muitas pessoas trazem. Eu falo de propósito. A pessoa, meu Deus do céu. Eu não sei qual é o meu até hoje. Que isso me agonia. Ah, é um processo. É um processo. E todo processo leva tempo. É legal. Você fala que processo é calma. Calma. Leva tempo. É contínuo. Tem que estar sempre de olho. Sempre se questionando. E uma vez eu ouvi uma frase. Agora não sei lembrar de quem. Foi num livro que eu li. Mas era em inglês. Que ele fala assim. A continuidade do sucesso depende da manutenção do propósito. Às vezes você tem um propósito. E a danada certinha. E aí você vê que o teu propósito muda. E se você não tiver manutenção. Por exemplo. Às vezes os seus motivadores que você tem hoje na sua vida. Vão te levar até um certo ponto, cara. E depois você atingir. Ele fala assim. Puta, eu bati. Mas e agora? Pra onde eu vou? Por isso você vê, às vezes, pessoas grandes, às vezes, na vida. Que alcançam um grande objetivo. E fica depressivo depois, cara. Fica triste. Pessoas que aparentemente pra você tiveram tudo. E desistem de viver. Tu louco isso? A continuidade, a manutenção do sucesso é garantida apenas pela continuidade e manutenção do propósito. Então ele é um processo. E se você fosse adicionar mais um ponto, qual que é a sua dica pra, nesse início de ano, a gente pensar mais no nosso propósito? Qual é a tua reflexão desse ano em relação a propósito? O que que seria? Coloca aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama principalmente. É um vídeo mais reflexivo, mas nesse começo de ano que a gente tá mais sensível, acho que é um horário muito pertinente pra gente falar sobre isso. No mais, te vejo no próximo vídeo. Turma, curta esse vídeo, compartilhe com quem você gosta e te vejo na próxima semana. Tchau!